E aí, pessoal, tudo bem? Vou trocar o escapamento dela hoje. Acho que vai ser fácil, acho que não vai ser muita dificuldade. Então, vamos lá, vamos fazer os trabalhos. Eu acho que vou ficar quietinho. Vou só fazendo as coisas, depois eu boto alguma legenda no vídeo. Eu vou soltar todo o escapamento. Então, são os dois parafusos aqui da frente. Vou colocar uma junta que não tem aqui. Aqui eu já tirei a capinha, que está aqui embaixo. Então, agora só volto a tirar essa abraçadeira, que prende o cano que vem do silenciador. E soltar esse parafuso aqui, que eu nunca soltei na minha vida. Não vamos ver se ele está duro, se está fácil de sair. E esse aqui de trás, que pode ser o único problema que eu posso ter. Porque esse meu suporte aqui, ele está meio amassado para dentro. Como vocês podem ver, o meu escapamento está encostando na carenagem. Vamos ver como é que vai ficar o novo, e qualquer coisa eu resolvo isso aqui. Beleza, o de trás soltou. Esse aqui está preso ainda. Beleza, o de trás soltou. Fácil. Eu já tinha tirado esses parafusos antes. Eu já tinha dado uma mexida nesse cano, então, tudo saiu fácil, menos aquele parafuso do meio. Eu já tinha tirado esse cano. Só ativinha que a chave está muito bem encaixada ali naquele parafuso, senão já tinha espanado. É um pouco de força, mas é mais jeito, um pouquinho de WD, ou WD-40, qualquer desengripante e o negócio agora está surto. Agora eu vou soltar os dois parafusos e esse cara vai sair fácil, fácil. Fora. Aqui eu estou com a parte da frente do cano, fora do lugar, eu estou com as duas juntas, essa aqui vai aqui e essa aqui vai aqui em algum lugar, que eu vou descobrir onde é que é ainda. Eles são bem diferentes, você pode ver que o da Marvin é bem mais leve do que o original, bem menorzinho. Os encaixes e os parafusos são na mesma posição, então não devo ter problema nenhum. Deixa eu comparar o peso dos dois na mão. Olha, posso dizer com certeza absoluta que deve pesar pelo menos o dobro. A diferença é gritante. Agora o que eu vou precisar fazer... Essas borrachinhas aqui dos suportes, eu vou precisar tirar e reaproveitar no outro, então eu vou tirar e colocar no outro aqui. Como nada é tão fácil que não vai dar trabalho nenhum, justamente pelo fato desse parafuso estar meio torto, ele não sai. Pelo menos não estava querendo sair, vamos ver se ele sai agora, sem eu precisar tirar essa... Eu acho que eu vou ter que tirar essa capa dele aqui primeiro. Eu vou tentar tirar só, desmontar o parafuso ao invés de tentar tirar aquela placa porque está muito doido. Depois de uma boa briga consegui tirar daqui e daqui, estão aqui as duas borrachinhas que eu vou colocar no novo e vamos ver como é que vai ficar. Pronto, eu já coloquei o plástico, coloquei o metal do parafuso dos dois lados, está aqui a mesma coisa. Agora é só colocar no lugar... E aí E aí Bom, infelizmente, nem tudo na vida é sucesso. O cano, ele deveria entrar até o final ali onde está aquela parte mais larga, mas infelizmente essa abraçadeira, vocês podem ver que tem duas alturas aqui também, essa abraçadeira está soldada no lugar e o cano está um pouquinho mais apertado. do que deveria estar. Então, eu acredito que se eu conseguir soltar essa abraçadeira, tirar a solda que está prendendo ali e abrir o cano um pouquinho, vai entrar até o final. Se entrar até o final, deve encaixar na posição certa. Não encaixou na posição correta, mas nada vai me impedir de ligar ela para ver como é que fica o barulho, né? Vocês podem ver que ficou bem legal. Eu prendi ali com uma abraçadeira só para ver como é que fica e vou ligar para testar e depois a gente vê se consegue fazer uma solução boa para isso. Eu vou ter que voltar o cano original de novo para o lugar. Ela tinha fita com um contato soltão. Ela tentou ser gritado já com um time legal que trouxe um tempo importantíssimo. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.